Por aí? A essa altura tá bom, hein? Tá bom assim? O que tá acontecendo agora? Opa! Cultura Livre Cultura Livre por Fábio Góes Eu achei legal que o Hernani disse aqui no chat que cultura livre é a possibilidade de começar a tarde ouvindo no programa da Roberta alguém que ele nunca escutou Acho que esse é o momento que a gente vive de poder acessar as coisas Olá, eu sou a Roberta Martinelli e começo agora o Cultura Livre no seu charmoso radinho de pilha Você pode ver, ouvir e participar às duas horas da tarde aqui na Rádio Cultura Brasil acessando culturabrasil.com.br Às oito horas da noite você confere isso na TV Cultura Hoje, ao vivo, comigo, aqui do meu lado, lançando o disco novo Fábio Góes, ele que é cantor, compositor e instrumentista por mais perigoso que isso possa soar, a gente já fala disso Mas instrumentista tem dois discos lançados O primeiro é só no escuro E esse segundo que está aqui na frente, vou pegar É O Destino Vestido de Noiva Com participações especiais de Luísa Maita, Cassim e Curumim Tudo bem, Fábio? Tudo bem Agora sim Vamos começar já com uma música do disco? Vamos Primeirona de todas? Vamos Igual Amor na Lanterna se chama Respira Diferente Constata Alguém novo na gente Compara É a prova contundente Eu não era de me emocionar Tanto Eu não era de me emocionar Mas hoje eu sinto menos chão Uma foto pai e filho Um abraço na televisão A voz de alguém sincero tem Tamanha dimensão Sentado aos trinta e três Eu não enxergo a previsão Mas toco o plano em frente Pro meu destino eu estendo a mão Com amor na lanterna Com amor na lanterna Com amor na lanterna Fábio Góes, Amor na Lanterna Composição dele Abrindo Cultura Livre Fábio lançando o disco O Destino Vestido de Noiva E a gente estava falando aqui do instrumentista Que era perigoso falar isso Mas você é um multi instrumentista E grava vários instrumentos aqui no disco Eu acho que isso é um mal dos novos tempos Como ficou muito mais fácil hoje Tecnicamente você gravar um disco Acaba que você consegue fazer isso De uma forma um pouco mais artesanal E aí você ali artesanalmente Você com você mesmo Você começa a se arriscar nos instrumentos Eu como compositor começo a brincar nas coisas Até por uma questão de circunstância Não tinha tempo pra chamar a pessoa Não tinha estrutura pra chamar convidados Então você vai tocando as coisas E vai tocando do seu jeito É muito diferente De chegar o Steve Wonder aqui E falar Vamos lá, Góes Sai aí que eu vou daqui Não é bem assim Então eu acho que Esse respeito ao instrumentista É o porquê desse perigo E o Ricardo Tassioli Que é nosso editor do site Aqui da Cultura Colocou na página do Cultura Livre Que colocou no título Em busca do pop perfeito E você gostou dessa frase O cara merece É isso Ele merece uma cerveja Uma Coca-Cola Mas você busca o pop perfeito aqui? Ah, eu gosto de música pop Eu sempre gostei Acho que eu comecei a tocar Por causa de Sei lá Por causa de o Trajá Rigor Por causa de Bon Jovi Por causa de U2 Era o que Sempre foi o que Era o que me tocava Depois estudando um pouco Claro, você começa a escutar Kate Jarrett Você começa a escutar coisas Egbert de Esmonte Você se encanta E começa a descobrir Mas música pop É um pouco a minha paixão Principalmente o que a gente chama aqui De alternativo E o que para vários outros lugares do mundo É pop Que é a música pop Que tenta ir rompendo As fronteiras da arte Que tenta trazer algo estético novo Que tenta trazer um olhar para a canção diferente E isso é o que eu gosto Então, de uma certa forma Essa é a minha busca E eu fico lisonjeado Pacas com esse título que ele deu Esse é o pop perfeito Vamos fazer mais uma ao vivo? A gente vai fazer Fugindo Esse é o nosso combinado, né? Isso mesmo Já estou com a plaquinha na mão Fugindo Um sonho cego com a França A guerra podre com a América Estádio fúnebre na Espanha Nada mais lindo ver um touro sangrar A noite é desigual em Berlim Mas de manhã eu venho a pé pra cá E se tudo estiver no lugar Antes do despertador tocar Já fui de novo E não sei quando vou voltar Já fui de novo E não sei quando vou voltar Assisto futebol na Ucrânia Com um botão fome na África Numa rapidez que é tão estranha Alguém me disse é pra rir ou chorar A informação é se nascer em fim Cambaleando eu venho a pé pra cá E se tudo estiver no lugar Antes do despertador tocar Já fui de novo Bom, vou voltar aqui com mais uma pergunta Do nosso Chat Line A pergunta do Pelopides Quais as principais trilhas sonoras Que você assinou? E outra trilha que você tem também É na minissérie Alice da HBO Que é uma música do primeiro disco É isso A gente vai tocá-la aqui Chamada Sem Mentira Essa série Alice Foi basicamente produzida E algumas coisas compostas Pelo Instituto Tejo Damasceno Enrique Camarres Com o Ganja também Mas nesse caso das séries É o Tejo e o Rica que tocam E eles gostavam do disco Enfim, acharam que essa música Que o disco tinha a ver com a série A coisa de ser paulistano A série ser paulistana A se passar em São Paulo De uma melancolia Da história de uma menina Que vinha pra cá E que tinha seus percalços E tal Eu não fiz músicas pra série A série se apropriou De uma música do primeiro disco De umas três ou quatro do disco Mas principalmente Sem Mentira Era meio tema da menina E passou bastante Tocou bastante Vamos fazer ela então? Vamos Ao vivo Eu já fingi ser Muito melhor Hoje eu aprendi ser Pior Mas sem mentira Eu já fingi ser Muito melhor Hoje eu aprendi ser Pior Mas sem mentira Só de viver No seu mar De merecer Seu olhar Seu beijo Todo dia E as noites Cada vez mais limpas Só de viver No seu mar De merecer Seu olhar Fábio Fábio, muito obrigada Pela participação Foi um prazer Obrigado a vocês É muito legal O esquema está muito legal Aconselho Para quem for convidado Venha Bom, e quem quiser saber mais O site A gente não falou o endereço Até agora, é? Ah, é www.fabiogois.com Simples assim Espero que vocês gostem Tem disco para baixar lá Para comprar Enfim Coisas para fazer E ouvir Bom, é isso, gente O Cultura Livre Termina aqui Muitíssimo Obrigada pela companhia Um beijo bem grande Até a próxima Muitíssimo Muitíssimo Muitíssimo